salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão videozão da minha CB300, precisamos de 94 chegou a gaiola rapaziada, gaiola original Honda da Phaser 250 vou explicar para vocês aqui já o problema aqui rapaziada, eu comprei uma gaiola da Ferza, CB300 porém não sabia que não dava certo na gaiola aqui na biela da Phaser 250 então tive que comprar uma gaiola original, dá até aqui o saquinho olha a gaiola da Yamaha, certo? e agora estou fazendo os trampos de fazer passar essa biela porque ela é 220 menor no virabrequim então já tornei um lado aqui, o outro lado está ali estou torneando o outro lado ali já o outro lado está aqui, então eu já fiz passar a biela tive que tirar um pouquinho da biela aqui embaixo foi aquela tiradinha bem pouquinha mesmo vou dar um acabamento bonitinho aqui, mas já está pronto e tive que tirar aqui na bolacha, aqui no virabrequim virabrequim 65 de curso já faço uma pré-montagem para vocês verem agora sim a biela está entrando bonitinha aqui está filézinha, depois vou fazer uma pré-montagem para vocês vou terminar de tirar aqui para vocês verem aqui o trem então vamos lá tirar 2mm cada bolacha e tirei mais um pouquinho ali ah, tirei no pistão também já tirei, já dei acabamento no pistão aqui o pistão também foi tirado aqui em cima deixar uma margem de segurança boa foi tirado aqui 1mm no pistão e tirado 2mm no virabrequim então vamos lá vou mostrar para vocês aqui vou tirar aquele 2mm que falta tá rapaziada vai, filma e trabalha ao mesmo tempo você é doido beleza vou dar mais aquele golinho aqui agora agora vai no automático rapaziada e olha o acabamento que fica isso aqui rapaziada olha aqui acabou olha o acabamento do bagulho olha esse acabamento top, top, top deixa eu medir aqui para ver como que está o tamanho aqui e já mostro para vocês como vai ficar olha aí rapaziada, como ficou então o lado torneado olha aí certo virabrequim 65 de curso e o outro lado está com o pino já está com o pino ferza, tá é um pino original sem ser um pino cursado ferza pino enforjado porque o curso já está na placa e gaiola original e amarra e olha aqui a margem de segurança que ficou olha aqui ó uns dois minutos de parede aí mas teve que ficar longe assim da biela por causa do pistão o pistão não passava já vou montar o pistão para vocês verem também e fazer uma pré-montagem do motor ali vamos ver como que vai ficar no motor esse virabrequim aqui e já já mais volta para prensar ele rapaziada, pré-montagem então olha aqui está aqui tudo bonitinho virabrequim torneado vou ter que dar uma sofrida no balanceamento aqui que eu vou ter que balancear o senhor vai colocar peso aqui atrás como eu tirei aqui mas eu vou tentar tirar peso aqui na frente fazer fura alguma coisa não vou tirar aqui não se bem que estou usando uma biela curta né então vai ajudar um pouco o balanceamento aí mas olha não desce mais a camisa está pegando lá embaixo está vendo então vou ter que cortar um pouco o copo olha não chegou ainda e também o pistão não chegou no topo o tanto que tem para chegar aqui no topo e o tanto que falta para descer parece que é o mesmo tanto sabe então eu vou usar um motor cursadão né mano praticamente como se fosse um pin de 3 sem flange então vai ser um motorzão de CB300 aí com 65 de curso pistão 94 sem flange então não vai ter flange nessa CB300 aqui tá rapaziada tá meio seco aqui dentro deixa eu baixar aqui para vocês verem rapaz do céu é duro filmar aí e coisa ao mesmo tempo aqui bicho opa mas que escapou aqui olha eu achei aqui o problema mais um trampinho que vai ter que ser feito aqui a biela as costas pegando aqui tá vendo rapaziada é só adaptamento você tá louco que filé certo aí pega aqui ó ó onde pega aqui tá vendo então vamos ter que dar um trampinho aqui na biela mano olha isso vou dar uma tiradinha aqui no interno aqui né vou dar uma tiradinha na biela né acho que eu vou tirar aqui do defletor aqui ó então é isso mais dois trampos cortar o copo um pouco e dar uma desbaçada na biela ou aqui no defletor aqui vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui os problemas tá resolvido ó tava alisando aqui mas não tive paciência não já meti foi a lixadeira em tudo e ficou assim ó você tá doido agora o outro lado aqui ó vamos fazer uma coisa cortar aqui e pau na mânica já era filho não pega nunca mais você tá doido tem que pôr até o ovo pra me enxergar aqui olha outra carcaça olha tirou um lado cortei já tchau obrigado tá que sacou né trabalhando aqui dá uma dentinha umas meia hora alisando aqui até ficar bonito eu já volto já cortado o copo lá fazer a pré-montagem mostrar a taxa da fichagem é rapaziada peguei o cambo de seis marchas pra adaptar aqui agora meu Deus do céu pensa num trampo doido ó tô com alguns calços aqui tem que fazer uns calços é tive que já fazer uma adaptação aqui já no nos garrafins também aqui ó certo e mano biela não passa já tá tirado na engrenagem aqui ó peguei um cambo de twister que eu tinha aqui ó já tá tirado nessa engrenagem e tirado nessa outra engrenagem então vamos lá rapaziada ó então eu coloquei o ovilha brequinha aqui certo a biela já tinha feito um lado mas ainda não tá passando fiz aqui pra passar no defletor lá mas já resolvi fiquei fiquei brabo aqui já arranquei foi é tudo já vocês virei né arranquei foi é tudo ficar alisando essa bexiga não agora vamos lá pra biela deixa eu chamar alguém pra filmar nós tirando um pouquinho aqui pra vocês ver como que é o processo aqui então ó adaptando o câmbio de seis macho no cv300 e curso até amanhã cedo então vamos lá quebrou o bagulzinho de água ali mano então não dá pra ligar olha o trampo e assim vai então é isso aí é só pra mostrar um pouquinho pra vocês vai dar um pouquinho de trabalho de fazer isso aqui no capricho bonitinho fazer passar lá né por causa do curso e por causa do câmbio adaptado já é torneado o câmbio então vou deixar prontinho e já mostro pra vocês como vai ficar passando com muito sufoco o dia inteiro é um dia inteiro nessa bexiga olha aqui olha aí a biela mano tem coragem tem medo de cagar não come então ó vai lá passando passou lindo já tá na altura certa subiu não pega desceu não pega então também aqui também passa de boa na outra carcaça também filé agora só terminar as adaptações do câmbio seis marchas uma duas três quatro cinco seis marchas e derrubado também tá montando um motorizão aqui já tá twistona nova essa semana incorporou os quatro válvulas aqui vai dar o cabeçote aqui ó vai ter um vídeo específico só pra essa essa moto que ele tá montando mas só pra antecipar vocês não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou se aquele vai sair primeiro vai cabeçote aqui ó tudo que eu tinha feito injetado não precisa abrir igual igual o meu lá que o meu ali é o cuzão de gambá é diferente a cilindrada né esse motor vai ter o que trezentas e quinze cilindradas mais ou menos mais ou menos e mil quatrocentos e cinquenta rapaz o bagulho é louco não vai usar a pina aqui tá é parte baixa original ó não vai abrir o motor inteiro é só parte de cima aqui é esse pistãozinho oitenta mais ou menos aí aproximadamente trezentas e cinquenta cilindrada e aqui estão noventa e quatro né então é isso rapaziada já tá adaptado aqui a parte de baixo câmbio aqui é vou terminar de adaptar a parte de cima aqui eu só tenho que baixar o cilindro então o próximo vídeo mano já é montagem do motor vira brequinha aqui agora eu vou prensar ele e balancear então eu não vou mostrar de novo fazendo o balanceamento né já tem bastante vídeo fazendo o balanceamento desses motores aqui de twister de cem e cinquenta é a mesma coisa fazer o balanceamento então tá adaptada a biela da phaser falei que eu ia usar a biela da phaser e eu vou usar a biela da phaser então tá adaptado a biela da phaser pistão já tá passando aqui tudo bonitinho vocês viram agora só tirar dois milímetros debaixo do cilindro e debaixo do cilindro não debaixo do copo né que o copo tá pegando aqui ó na carcaça então vai ser um motor sem flange meia cinco de curso por noventa e quatro pistão sem flange então a galera que quer andar escondendo a flange aí ó vamos ver o motorzão só usar aquela bielinha forjada da phaser 250 que no caso tô usando a biela da ferza tá rapaziada então então a gente vai ficar por aqui foi mais um processo desse projeto aqui e o próximo vídeo já é o motor tudo pronto a gente vai fazer a altura certinho mostrar a taxa mostrar a cabeçote que bonitinho comando o ar vai desenvolver um comando olha aí e o comando pra esse motor meu aqui você já estudou já que a gente sabe fazer já já mesmo já tá na bala já tá na bala próximo vídeo então vamos lá mostrar o comandão tudo mostrar o restante das peças já fechar e montar esse motor e também já vou mostrar a moto próximo vídeo vou mostrar a moto pronta você vai ver vai ser uma das CB300 mais linda dessa cidade você é louco tchau obrigado tchau